O que isso faz? Eu nem acredito que isso ainda tá funcionando. Opa, a porta tá fechando. Talvez ainda se mova. A porta tá fechada. Agora fiquei trancada. Espero que tenha uma saída. Tá, agora... O que eu faço com você? A porta tá fechada. Precisa de uma chave de dados. O que eu faço com você? O que eu faço com você? O que eu faço com você? Ah! 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 Huh! Tchau. Tchau. Eu tenho uma chave de dados. Você deve ser útil. Já tenho o que preciso para abrir essa porta. Pronto. O que tem aqui? Oh! E me livrar disso? Acho que voltei para o outro lado da porta grande. É minha chance. Beleza. Isso deve manter a porta aberta. Não. Não vai enganchar naquilo. Peguei outra decoração. Preciso voltar para a Vegas e...